Hoje nós vamos fazer a demonstração aqui do nosso equipamento que ele faz o alerta de cinto desacoplado e freio de estacionamento solto ou desacionado Freio de estacionamento aqui Cinto de segurança aqui Então eu vou mostrar primeiramente o cinto Como funciona a parte do cinto Caminhão ligado, como vocês podem ver Ou chave ligada, pode ser ônibus, pode ser automóvel também, carro pequeno Esse equipamento ele dá em qualquer carro Ele é universal Pode ver aqui, o carro está ligado Se eu soltar aqui o cinto de segurança Olha lá, eu vou soltar ele Ele já dá o alerta lá Cinto de segurança desacoplado Desativado Acoplei LED apaga Agora como funciona a parte do freio Então, só recapitular aqui Só vai dar o cinto Com o carro com a chave ligada Como vocês podem ver aqui, a chave está ligada Beleza Freio de estacionamento, como funciona? Freio aqui está solto Ok Equipamento, alerta nenhum Se eu desligar aqui a chave, olha Vou desligar E já dá o alerta lá Que o freio está solto Eu venho aqui Freio o carro Se eu soltar o freio de estacionamento Ele já dá o alerta lá Ok? Funciona dessa forma Funciona dessa forma Um objetivo Um objetivo Um objetivo Tuco Kato Enquim E aí